A Iniciativa 2.4.D é um grupo formado por representantes das empresas Down AgroScience e NoFarm, e com apoio acadêmico, tem o propósito de gerar informações técnicas sobre o uso correto e seguro de defensivos agrícolas. A Iniciativa 2.4.D é um grupo formado pela Down AgroScience e pela NoFarm, que com o apoio de pesquisadores do meio acadêmico, busca levar informações sobre boas práticas agrícolas, o manejo correto e também questões relacionadas à molécula de 2.4.D, quanto à sua segurança e o seu uso nas aplicações de defensivos agrícolas nas lavouras no Brasil. Com muitas evoluções tecnológicas, novos questionamentos precisam ser respondidos a partir de novas avaliações. Por isso, o produto tem sido estudado constantemente para atender os padrões de segurança. Nós intensificamos a questão dos treinamentos a partir de 2014. Então, de 2014 até o ano de 2017, nós realizamos cerca de 200 treinamentos, passando por três estados brasileiros e capacitando ao redor de 9 mil pessoas, entre técnicos, agrônomos, aplicadores, produtores, buscando levar informação, não somente sobre a molécula, mas sobre a questão das plantas daninhas, tanto as resistentes quanto as tolerantes, o 2.4.D como uma ferramenta importante no manejo dessas plantas daninhas, a questão da tecnologia de aplicação, que é de extrema relevância para você fazer uma aplicação correta e segura, preservando o meio ambiente, não contaminando as áreas ao entorno e cultura sensível e também levando as informações mais recentes e estudos sobre a molécula de 2.4.D e sua segurança ao redor do mundo. O 2.4.D controla plantas daninhas de folhas largas e também aquelas de difícil controle, como a buva. Em uma propriedade no município de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, o produtor rural, Vitor Marciel, conta como consegue superar os problemas em sua lavoura. Bom, aqui se maneja alguma coisa ainda com o plantio convencional e também o manejo químico, né, utilizando alguns agrotóxicos. No caso dessas plantas daninhas que eu falei aí, a melhor opção para nós aqui e a mais comum, ela continua sendo 2.4.D. E a aplicação é feita a cada seis meses, uma vez por ano? O 2.4.D. a gente tenta, pelo menos, uma vez por ano, passar ele na lavoura para dar uma quebrada no ciclo. De acordo com o professor Mauro Rizzardi, o foco é educar o produtor sobre a importância da utilização correta de tecnologias que garantam a qualidade da aplicação dos defensivos. O produtor rural hoje tem uma diversidade de espécies que a gente chama de difícil controle, que, por texto, o próprio nome está dizendo, né, estão sobrando na área ou estão requerendo associação de novos produtos ou de produtos com maiores cuidados com a aplicação de estratégias de controle. Dentro dessas espécies de difícil controle, nós temos o que nós chamamos de espécies tolerantes e resistentes ao principal herbicida utilizado hoje na agricultura. Então, nós temos espécies como trapoeiraba, que estão aumentando bastante, poaia e algumas regiões do Rio Grande do Sul, que estão aumentando, erva quente, regiões do Paraná, como a gente está percebendo bastante a ocorrência, que são tolerantes ao herbicida. E, por outro lado, nós temos as resistências. Talvez a principal dela, para o caso do sul do Brasil, mais Rio Grande do Sul e a buva, se nós pegarmos mais Sudeste, mesmo parte do Sul, Centro-Oeste, é o Amargoso como as duas principais espécies hoje resistentes e que são as que mais estão demandando e preocupando o produtor. O uso adequado das tecnologias de aplicação é importante, assim como as condições favoráveis à eficácia dos produtos, assim como a segurança do aplicador e do ambiente. O primeiro aspecto, a gente tem que pensar assim, para controlar a planta da linha, ela é mais sensível quanto mais jovem. Então, eu tenho que aplicar o herbicida quando a planta da linha é jovem, ou seja, plantas pequenas. Primeiro aspecto. Em relação à tecnologia em si de aplicação, eu tenho que ter um pulverizador adequado, ou seja, bem regulado, antes mesmo de pensar em fazer a aplicação e regular esse pulverizador, avaliar se as pontas de pulverização, os bicos estão com as mesmas vazões em todos eles, estão saindo a mesma quantidade, mesmo volume de produto, e verificar se tem algum vazamento, alguma condição que possa afetar negativamente a distribuição desse produto no ambiente. A partir daí, ele vai ter que começar a pensar nos momentos adequados para aplicar. Momentos que eu quero dizer, em condições ambientais. Então, eu aplicar herbicidas na presença de muito vento, aplicar em condições de temperaturas muito altas, em ambientes muito secos, todos esses são ambientes desfavoráveis para aplicação, que aumentam o risco, por exemplo, de deriva. Esses são pontos na aplicação. Outro ponto é o trabalhar com o bico adequado para aquela condição. No caso de um herbicida, como herbicidas de dessecação, trabalhar com jatos de indução de ar, que dão uma gota mais grossa, e que, por consequência, permite uma melhor deposição dessa gota no alvo, no caso, a planda ninho. O herbicida 2,4-D é um dos mais antigos e mais utilizados no mundo. Com mais de 70 anos no mercado, o defensivo é registrado em cerca de 100 países, inclusive. O herbicida 2,4-D,